Pra cima o sol, calma deixa ele bronzear Brilha mais pro sol, sabe é difícil explicar Pra cima o sol, calma deixa ele bronzear Brilha mais pro sol, sabe é difícil explicar Sabe que eu vim aqui só para pra te explicar É que tinha me convencido de tentar pra conversar Claro que só convencido, consegui dialogar Tantas vezes me divertimento pra mim fingindo não chorar Minha mente sabe que tá em outro patamar A vida é um labirinto, me encontro em outro lugar Minha mente é um circo, pega fuck e nunca mais quer parar Nunca mais vai parar Então vou te explicar Senta, cê sabe que hoje nós vai conversar Eu penso e paro, mas foda-se não vou me explicar Mas repara aí, vê se os outros vão se colocar Na porrada do teu sufoco ou no teu lugar Cê sabe, é só esforço, é só o esforço Até se moldar, até vencer na vida E nunca mais preciso acertar E nunca mais preciso acertar Pra cima o sol, pra cima o sol Calma deixa ele bronzear Brilha mais pro sol, sabe é difícil explicar Pra cima o sol, pra cima o sol Calma deixa ele bronzear Pra cima o sol, pra cima o sol Pra cima o sol, pra cima o sol, pra cima o sol Calma deixa ele bronzea Música Tchau jogue